homens do sagrado o programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes homens do sagrado apresentação padre Luva Nur Pereira em nome do pai do filho e do espírito santo amém senhor mandai bons operários a vossa igreja mandai missionários e missionárias como convém que sejam para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha pessoas meu Deus desapegada de si mesmas das suas comodidades e dos bens terrenos não importa se em pequeno número contanto que sejam bons senhor conceder esta graça a vossa igreja amém amado radio ouvinte você que nos ouve através das ondas desta rádio também você que nos acompanha através das mídias digitais é uma alegria estar com você mais uma vez nesta primeira quinta-feira do mês de julho um novo mês um novo semestre e com ele alegria de ser conduzidos por Deus ou como diz a palavra até aqui o senhor nos conduziu e há de nos conduzir sempre basta acreditar nesse Deus que não nos abandona aproveito para agradecer o carinho cada um de vocês por ocasião dos dez anos de sacerdócio celebrado na última quinta-feira dia vinte e nove de junho Deus lhe retribui em dobro de bênçãos e de graças iniciamos sim esse novo mês mês de julho mês marcado por festas tão bonitas como por exemplo a que recordamos hoje santa maria gorete ela que nos ensina tanto sobre guardar a pureza e com seu desejo de pureza hoje se encontra no céu no dia onze celebraremos o grande são bento tão conhecido de todos nós também no dia vinte e dois de julho santa maria madalena também dia vinte e cinco são tiago o dia seguinte são joaquim santana celebrando então no dia vinte e seis de julho santa marta maria e lázaro também a ser celebrado no próximo dia vinte e nove de julho enfim um mês de muitos santos e santas que nos inspiram e nos inspiram a seguir o caminho que eles já seguiram um mês muito abençoado e é isso que desejo a você no início desse programa e seja abençoado o mês de julho a você e sua família acolhe você que sempre ouve o programa sacerdotes diáconos seminaristas religiosos leigos é uma alegria estar com você todas as quintas-feiras seja muito bem vindo convido você hoje a meditar mais uma vez o tema do nosso programa o nosso programa de hoje falaremos sobre o estilo de vida de Jesus no reino de Deus não existe uma lei que deva ser cumprida mas sim uma pessoa que encarna os valores do reino Jesus ele é a boa notícia sua mensagem não é uma teoria mas um estilo de vida por isso mais do que falar a respeito do perdão ele sempre perdoou perdoou a madalena pedro e de maneira especial aos soldados que tanto fizeram sofrer o habitante de nazaré amou a todos especialmente aos seus doze apóstolos aos pobres aos pecadores não veio para que o servissem mas sim para servir fez tudo bem e nunca teve maldade em seu coração falou sempre com verdade e sendo pobre tomou o partido da justiça e da paz o mar o deserto ou um monte se transformavam em púlpito para sua pregação falava dos pássaros do céu dos lírios do campo das estações do ano e do relâmpago que aparece rapidamente no firmamento Jesus convivia com os animais do campo permitindo ao trigo e a cisânia crescerem juntos por um tempo concedia até uma nova oportunidade a figueira estéreo o estilo de vida de Jesus era uma lâmpada para iluminar o caminho da autenticidade não aceitou o caminho fácil do triunfalismo messiânico renunciou a ser rei para fazer-se servidor de todos Jesus não vendeu a sua liberdade interior para agradar aos que ostentavam o poder civil ou religioso nunca se sentiu inferior aos ricos deste mundo tampouco superior aos pobres e aos pecadores sobre relacionar se perfeitamente com Deus como um pai pois tinha experiência de ser o filho das complacências em seu coração jamais germinou o joio da ambição ou da cobiça era livre de todo apego às coisas materiais sendo rico se fez pobre Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça e chegou ao extremo de morrer numa cruz não aceitou os reinos da terra quando Satanás lhe propôs nem aceitou também o trono que os judeus lhe quiseram dar depois da multiplicação dos pães a forma como Jesus resolvia os conflitos e sua atitude frente aos poderosos sua determinação diante das tentações e sua resposta à dor e à morte enfim sua hierarquia de valores e critérios de vida eram boa notícia porque ensinava assim como viver a liberdade e a solidariedade que realizam a pessoa e constroem o reino de Deus em resumo Jesus com seu estilo de vida não é apenas o mensageiro mas também encarna a sua mensagem precisamente por isso ele diz aprendam de mim porque sua vida mesma é o maior ensino do reino Jesus apresentou o mistério do reino nas coordenadas de sinais e palavras intimamente conexas entre si falando de sinais recordamos os cegos recobram a vista os coxos andam os leprosos ficam limpos e os mortos ressuscitam os pobres são evangelizados o espírito é derramado sem medida e os demônios são expulsos pelo poder de Deus estes sinais correspondem aos modelos proféticos sobre o messias prometido também um pouco sobre palavras a sua palavra tal como uma semente que vai crescendo continuamente produz uma colheita generosa palavra inigualável que não admite comparação e todo mundo reconhece que se trata de uma doutrina nova exposta com autoridade como lemos em Mateus capítulo 7 versículo 29 convido você para encerrarmos nosso programa de hoje nesse tema tão bonito vamos finalizar rezando senhor tu que me permitiste ouvir aquela palavra daquele bispo que certa vez dizia ao ser nomeado para uma comunidade para uma diocese ele dizia assim lá tem sacrário pois eu tenho dois joelhos e dois joelhos dobrados diante de um sacrário com a força da fé não tem situação difícil te peço senhor mais e mais pessoas contagiadas pela alegria do encontro pessoal contigo e que a cada dia o senhor possa providenciar novos nomes novos rostos para fazer parte da tua família da tua igreja muito senhor que se encontram à frente dos trabalhos pastorais estão cansados abatidos como ovelhas sem pastor e precisa de mais gente que possa ajudar a dar continuidade a esta obra que é tua senhor para visitar mais pessoas para visitar as escolas um lugar tão propício para evangelização senhor nós perdemos muitos jovens por não terem ouvido o evangelho lá dentro das escolas porque o teu nome tem sido proibido não somente nas escolas mas em tantos outros lugares obrigado senhor pelas pessoas que o senhor já tem enviado aqui na paróquia senhor já temos alguns coordenadores novos que o senhor já nos enviou pessoas que se disponibilizaram para fazer leituras ou mesmo também fazendo parte da comunicação o meu clamor agora senhor é pela juventude pelos casais pelas famílias diante do sacrário apresenta o senhor estas situações que não dou conta sozinho rezo pelos enlutados pelos enfermos pelos depressivos entristecidos pelos que já perderam a esperança olhar senhor por eles e vinde ao seu encontro para ajudar nas cruzes pesadas da vida amém amém a você desejo um abençoado mês de julho e que o sangue precioso de nosso senhor jesus cristo te purifique de todo mal que deus te abençoe ele que é pai e filho e espírito santo um abraço fraterno a você e a sua família até o próximo programa se assim deus nos permitir sacerdote sal da terra sacerdote luz do mundo assim falou jesus sacerdote em vão procuro outra missão maior do que a tua maior que a tua é a do próprio deus amém 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 am